Bolsonaro mais uma vez foi notícia nos jornais do Brasil e do mundo inteiro porque hoje foi a filiação de Holiday Vereador que agora saiu do MBL e está no PL de Bolsonaro e ele falou algo que surpreendeu a todos Bolsonaro como sempre pessoal, contundente e agudo já Holiday que também não fica para trás deu a seguinte informação a todos que estavam em plenário e eu quero te atualizar, mas antes eu quero te pedir curte, comenta, compartilha e me segue para ficar bem atualizado vamos para a notícia pessoal, o salão estava cheio, cheio de jornalista e cheio de pessoas que apoiam o presidente Jair Messias Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto deixou claro que a última palavra no partido vem de Bolsonaro que ele é sim a voz ativa do partido e nada sairá do controle do ex-mandatário Bolsonaro agora pessoal, o interessante foi que Bolsonaro olhou para Holiday e disse a ele eu errei mais do que você isso porque Holiday usou a expressão que era um filho pródigo uma sinalização ao texto da Bíblia e veja o que Holiday acabou de dizer e isso alfinetou e surpreendeu a muitos da mídia quem diria hein, presidente Bolsonaro a imprensa sempre dizendo que você é homofóbico, racista e você aqui filmando um negro meio gay imagina aí pessoal, essas palavras foi do vereador Holiday não foi de Bolsonaro e nem foi inventado por nenhum articulador político mas isso veio da boca do vereador que agora está no PL de forma oficial e eu quero perguntar a você o que você achou desta filiação de Holiday no PL e também dessa afirmação que ele fez aplaudindo o gesto do presidente Jair Bolsonaro deixa aqui teu comentário pessoal e não esquece me segue para ficar bem atualizado o que você achou